Oi, criançada! Aqui é a Tia Rebeca, Rich TV. Hoje a gente vai desenhar. Olha o nosso papel. Pega o seu papel também pra você desenhar junto com a gente. Né, meninos? Sim. Então, no seu papel, pode desenhar. Tia, como que a gente vai desenhar? Com o dedo. Com o dedo? Como assim? Com o dedo, não tem como, né, John? Mas com o lápis tem. Pera aí, que ele tava escondido e eu esqueci. Aqui, qual o lápis? Eu posso ter um amarelo? Pode. Eu queria um amarelo. Você queria um amarelo? John, esses dois lápis fazem a mesma coisa que ele. Esses dois lápis, a cor é diferente. Né? O lápis, ele faz a mesma coisa. Só que existem uns que são tamanhos diferentes, cores diferentes, formas diferentes. Mas o que todo lápis tem em comum? Você pode me falar? Eu sei. Todos os lápis têm borracha. Esses dois lápis têm borracha. Isso é verdade. Da mesma forma que existem lápis diferentes de cor, tamanho e forma, existem pessoas também de forma, tamanho e cor diferentes. Gente, mas sabe o que a gente tem em comum? Pecado. Todos nós erramos. Não existe ninguém perfeito. Pecado. Pecado. Eu sei que alguém que é perfeito. Jesus. Sim. Deus enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Quando erramos, a gente ora a Deus para perdoar todos os nossos erros. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece, crianças? As nossas vestes, o nosso papel é apagado. Todos os nossos erros. Crianças, todos nós erramos. Isso não faz lembrar que somos falhas e que precisamos de Jesus. Se você gostou desse vídeo, aperta o sininho e compartilha com seu amigo. Tchau, crianças!